Mas esse é o jogo qualquer, o jogo como a gente enfrenta as outras equipes, a gente vai se dedicar ao máximo para jogar da minha forma que a gente vem jogando com as outras equipes. O Rogério, tem favorito para esse clássico? Ah, você sabe que clássico não tem favorito, às vezes o detalhe é que se resolve a partida. E o Rogério, particularmente, guarda boas lembranças de clássicos contra os pontos? Às vezes que eu joguei contra o esporte, só no brasileiro a gente não é o que não dá pra isso, mas isso é consequência do campeonato. Cada campeonato é uma partida diferente. Rogério, desde 2004 o Náutico não vence na ilha corretiva, você acha que isso é uma preocupação, uma pressão a mais para você? Não, até porque, se você me perguntar, antes a gente nunca pensou nisso, o grupo, a equipe não está focada em tabu, nessas coisas, né? 2004, até porque eu não estava aqui. Mas a gente vai pensar conforme a gente vem pensando no Pernambucano e nas outras equipes. Rogério, eu queria que você falasse aqui, eu queria que você falasse sobre os dois ações. Muito parabéns pela partida, né? Até porque você começou o ano, você tinha o Heine, tinha o Kiesa e tinha o Heine, depois chegou o Elton, você lá estava caladinho, escondidinho. Você de repente passa de coadjuvante para o protagonista, junto com o Elton, nesse ataque. Os ovafotes são divididos. Você chega a 10 gols na temporada. Primeiro, você já teve um início de temporada tão bom como esse. Segundo, qual o ano em que você marcou mais gols, se você pretende superar essa meta também, independente que seja. E com relação também à questão dos impedimentos hoje. Quantos, de fato, existiam e quantos bandeirinhas com você errou? Quem está dentro vê um sistema diferente. Às vezes eu posso achar que estou legal, mas o bandeirinha pode achar que está impedido. Isso acontece. Ou ele errar é ser humano, ou eu errar também é ser humano. Mas isso aí é o século do jogo. Às vezes a gente fica chateado porque é um lance que a gente pode fazer o gol. Isso é a primeira vez que está acontecendo isso, de estar bem. Já superou a meta que Pernambucano só fazia 6 gols. Graças a Deus eu já superi essa meta. Mas agora é pensar diferente. Como eu falei, para mim não existe meta. Porque eu posso chegar aqui e falar para você que vou fazer 20 gols. Aí não posso fazer nenhum. Por isso que eu não tenho a meta. Tudo vai no dia a dia. Amanhã é um novo dia. Só com relação ainda na pergunta, a respeito de você ser protagonista desse ataque, que está surgindo aí junto com o Elton, ocupando até o mesmo espaço no coração do torcedor. E durante o ano, sem ser só no Pernambucano, mas durante o ano, qual o número máximo de gols que você já marcou na sua carreira? Eu acho que foi esse ano. Já? Eu acho que foi esse ano. Mas é assim mesmo, eu venho trabalhando, desde quando eu machuquei, que eu voltei, graças a Deus, e trabalhando. Aos poucos a gente vai superando o meta e vai conseguindo. Graças a Deus que eu consegui fazer um bom campeonato. Ô Rogério, você citou, acho que no jogo contra o Sport, que eu me lembro, você tem um gol contra o Sport, num jogo na Ilha do Retiro. Tem mais que você se lembra? Por que você se lembra mais de confrontos contra o Sport? Mais vitórias, mais derrotas? Como é que está isso na tua memória? ou realmente você não lembra dos jogos? Cara, eu não lembro muito bem. Só me lembro desse aí, do Pernambucano. Acho que era quarto de finais. A gente perdeu de 3 a 1 na ilha com o Sport. Foi o que eu me lembro.